Eu Preciso Falar Sério Eu Preciso Dar O Jeito De Te Ver Na Minha Frente Eu Preciso Ter Mais Tempo Com Você O Meu Corpo Necessita Desse Amor Quero Ter Essa Emoção Sentir O Seu Calor Fazer De Você Minha Vida Meu Gostoso Sentimento Eu Quero Conhecer Você Por Dentro Me Dê Por Favor Uma Chance Quem Sabe Com Jeito Eu Alcance A Sua Emoção Quem Sabe Eu Até Seja O Dono Do Seu Coração Se Pregue De Vez Vem Comigo Esqueça Esse Medo Bandido De Sentir Prazer Preciso Fazer Do Meu Jeito Amor Com Você Amor Com Você Amor Com Você Amor Com Você Preciso Fazer Do Meu Jeito Amor Com Você Amor Com Você Amor Com Você Amor Com Você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o seu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Sempre que de vez vem comigo Esqueça esse medo, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Legenda Adriana Zanotto